Conselheiros, boa tarde. Agora iniciando o turno da parte da tarde do dia 14 de julho. Vamos iniciar, os conselheiros estão todos presentes e vamos agora fazer, iniciar o nosso acompanhamento pelo processo de número 50 da pauta, dando prioridade às sustentações orais, agora com um processo cujo recorrente é Maringá Passagens e Turismo Limitada, interessado Fazenda Nacional. Fabimar, boa tarde, queria saber se o patrono e a procuradora já se encontram na sala, já podem entrar. Ok, presidente, estão na sala sim, farei a convocação. Doutora Lúcia, por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Doutora Lúcia, por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Item 50 da pauta, doutor Bruno Facim, seu processo será julgado agora, por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Item 50 da pauta, doutor Bruno Facim, seu processo será julgado agora, por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Patrona convocada, presidente. Obrigada. Doutor Bruno, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso turno. Boa tarde. Aguardando só a entrada da procuradora para a gente iniciar, ok? Perfeito. Doutora Lúcia, boa tarde, seja bem-vinda de volta. Bom, então vamos iniciar, doutor Tozzelli, com o processo de número 50. O patrono se encontra, a procuradora se encontra, então o senhor está com a palavra. Boa tarde a todos. Trata-se de recurso especial, interposto pela contribuinte, face do acordo 1301-002171, transcrevo a emenda. Em resumo, o litígio decorre de autos de infração, IRPJ e reflexo, referente ao ano base de 2003, em razão da caracterização das seguintes infrações. Foram três omissões de receita. Uma base, 54 milhões, artigo 42, depósito bancário, e outras duas foi questionar comprovação na contabilidade. Então, o fiscal entendeu, a partir da análise da contabilidade, que 17 milhões aqui... Só um momento aqui, por favor. Desculpa, gente. Batuque é o toque do celular, que não estava... Então, o segundo item foram contabilizados os descontos obtidos dos fornecedores, decoente pagamento de passagem aéreas, diárias de hotéis e outros, contabilizados nas contas contábil tal. Ao final de cada mês, o saldo dessas receitas eram zerados, mediante lançamento a débito e a crédito. Estado a se manifestar, quando o INPIN informou que são registrados valores de descontos obtidos e repassados aos clientes, mas não foi apresentada a identificação dos clientes aos quais esses valores foram repassados, indicando o valor e a data de cada repasse, assim como a apresentação dos comprovantes. Desta forma, a autoridade autuante entendeu que, apesar da conta repasse sendo ativo, trata-se de redutora de contas a receber, ou seja, a natureza credora, e por isso representa obrigação com o terceiro. Sendo assim, foi tributado, além daqueles R$ 54 milhões, R$ 17 milhões como passivo não comprovado. E a terceira omissão de receita, o fiscal enquadrou como receitas contabilizadas em contas patrimoniais sem justificativa. Pelato à autoridade fiscal, que a contribuinte se valeu da utilização de diversas contas na natureza transitória. Assim, o registro contábil de recebendo de notas e comissões aéreas tiveram como contrapartida contas transitórias do circulante e passivo circulante. Após análise da escrituração e documentos apresentados, a fiscalização aduz que as receitas eram provenientes de prestação de serviços, portanto, deverão ter sido integralmente transferidas para a conta de resultado. E aqui são outros R$ 16 milhões e R$ 300 milhões. O tribunete apresentou impugnação, os áudios foram encaminhados para a diligência, e o resultado foi apresentado num relatório tal, da qual a empresa manifestou-se por meio da petição. Você vê que é um processo bem volumoso, aqui a petição já está na folha 70 mil. O tramitado feito sobreveio a decisão da quarta turma da DRJ, que jogou procedente em parte à impugnação. Então, quanto ao item 1, depósito bancário, quase caiu inteiro. Sobrou dos R$ 54 milhões, sobrou R$ 300 mil. Daqueles outros R$ 17 milhões de passivo não comprovado, a DRJ reduziu R$ 5,3 milhões. E o terceiro item, que é aquela omissão de receita da atividade mesmo, que não foi levada a resultado, a DRJ manteve integralmente. Dessa decisão, houve recurso de ofício. Quanto às exigências mantidas, a contribuinte ter pôs recurso voluntário, e eu resumo os argumentos aqui. Permitidos autos para julgamento, foi proferido o acórdão, 13-01, que é o recorrido. E aí, o que o colegiado decidiu? Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de ofício. Foram aquelas duas parcelas reduzidas, primeiro o item quase inteiro, e o segundo, pedaço blímpico. E dar provimento parcial ao recurso voluntário. Reconheceu a decadência de PIS e COFINS, no períodozinho de 2003. Por unanimidade, admitiu que o imposto de renda na fonte, que o contribuinte a DUS ter como crédito, permitiu a dedução. Por maioria de votos, afastar a infração referente a depósitos bancários. Então, aquele pedacinho de R$ 300 mil, por maioria de votos, foi cancelado. E no que se refere a... Zé, eu queria até que alguém checasse aqui para mim também. O valor desse processo aqui, agora acabei de entrar nos valores aqui, não é processo? É só para dar uma olhada, para ver se eu me enganei. O valor originário está R$ 33,686,285,28. E o imposto projetado está R$ 76 mil. É isso mesmo, né? Só para conferir, para ver se está certo. Eu lembro que, pela minha análise, não passou. Está abaixo, né? Está abaixo. Só para confirmar que está tudo certinho. Mas vou ser sincero, presidente, que eu não tinha me atentado para o imposto projetado, viu? Mas pelo que você está falando... Eu queria que você está aqui R$ 76 mil, mas só queria confirmar... Ah, R$ 76 mil. ...confirmar-se, para ver se é isso mesmo. Porque, às vezes, está um valor no meu processo e no processo está outro. E eu estou ouvindo você falar tantos milhões, que aí eu fui ver. É, isso me chamou a atenção, mas é a base, né? Como ele foi a receita omitida, não o tributo lançado. Enfim, posso continuar? Deixa só a gente checar aqui no atual. Mas, desculpa interromper. A gente pediu para a contabilidade levantar o valor recente aqui do autodifração. Não, não, deixa essa atualização. Não tem atualização, não. Ah, não, tudo bem. Era só para tentar... Não. Presidente, eu achei aqui a folha da autuação. Oi, Caio. Oi, vocês estão me ouvindo? Então, eu tenho de imposto de renda da pessoa jurídica, R$ 21,700. Mais um e-mail de CS. Aí, a R$ 23,00, R$ 38,00. É, ele fica abaixo de R$ 36,00, viu? Fica quase lá. Me dá um segundo que eu vou fazer a conta com precisão. Passam lá. Tem R$ 871,00 de prejuízo compensado, então, teria que aplicar 15% nisso. R$ 871,00. Só, então, depois... O CSL, não tem? Estou olhando. A CSL é bem menor. R$ 1,451,000. R$ 1,451,000. É R$ 8,46,00 de prejuízo compensado. Esse aí dá os 70 e pouco que a Andrea falou, mas aí não estaria sendo compensado os 15 de RPJ, né? 15 não, né? Os valores brutos do alto de infração dão R$ 33,00,500,000. E foi onde que está, Caio? O projetado não deve passar de... Passa pouco de R$ 200,00,000. Folha as 12. Tá. Não tem multa isolada, né? Não tem multa isolada. Eu ia olhar aqui. Eu acho que não tem, não, né? Deu R$ 33,0086,285. Aqui o projetado para mim, no e-processo, está dando R$ 76,00. É, porque eles fizeram, acho que só CSL, como o Fernando falou, o IRPJ dá mais R$ 100,00 e pouco. Mas mesmo assim não chega... Isso, ainda assim não passa, né? É, ficou bem ali. Então vamos lá, Tancelio. Tá no limite, hein, presidente. Eu lembro que eu fiquei com o número R$ 33,00,000,00 na cabeça. Eu devo ter visto só o alto. Tá interessado não ter multa isolada, né? Tem mesmo. Eu não lembro de ter visto, não. O coração é anual e não tem muito isolado. Mas e o PIS, Pofincho? Que também está. Somando os tributos, os tributos exigidos é o R$ 33,00, presidente. Aham. Tá. Posso continuar? Podemos continuar. Deu bem na raspa do tacho ali, mas vamos lá. Olá. Essa decisão foi objeto de embargos de declaração oposto pela contribuinte. Embargos esses foram rejeitados. O contribuinte, então, interpôs o recurso especial, alegando que a decisão recorrida diverte que o restou decidido nos acordos 13.01, final 817, 9101, final 900. O despacho de folhas admitiu o recurso nos seguintes termos. O Recoente demonstrou a legislação interpretada de forma de emergência e instruiu o recurso com a cópia integral dos dois paradigmas. A divergência de interpretação apontada dá-se em relação à matéria lucro-orbitada e hipóteses definidas na lei e vícios pontuais da escrita contada. São indicados os seguintes acordos nos paradigmas, desses dois que eu falei. Para análise da divergência, segue breve resumo da situação fática avaliada pelo acordo do recorrido na parte que importa ao especial. No recorrido, avalia a situação em que houve lançamento de ofício por presunção legal de receita omitida com três fundamentos distintos. Depósitos bancários de origem não comprovada, redução de contas de receitas e receitas contabilizadas em contas patrimoniais sem justificativa. Com base em diligência posterior, a DRJ excluiu a quase totalidade do primeiro, excluiu parte do segundo e manteve o terceiro. Como se vê, o acordo do recorrido excluiu o que restava dos créditos constituídos com o primeiro fundamento, mantendo, quanto aos restantes, a decisão da DRJ. Infrações derivadas da receita omitida descrita estão definidas ou injulgadas e não são objeto do recurso especial interposto, embora sejam o seu argumento. Alega o sujeito passivo que, diante do montante da receita omitida lançada de ofício, a fiscalização deveria ter efetuado arbitramento, não com base no lucro real. Pedido do recurso especial, cancelamento dos autos de IRCS em virtude do regime de tributação equivocado adotado pelo fisco. Como consequência, cancelando o lançamento do lançamento remanescente de PIS, uma vez que foi efetuado sob a sistemática não-cumulativa ao invés da cumulativa. Sobre a matéria, transcrevo abaixo o que diz o voto do acordo ao recorrido. A recorrente sustenta que deveria ter sido adotado o lucro arbitrado. Sem razão, o lucro arbitrado só é cabível nas hipóteses previstas em lei, sendo vedado a autoridade lançadora por ato discricionário adotar o lucro arbitrado. Não procede a afirmação de que, pela desproporção entre a receita omitida e a declarada, a escrita contábil se tornaria emprestada. As infrações constantadas pela fiscalização, a despeito dos valores expressivos, envolvem aspectos pontuais da escrita contábil que não autorizam o lucro arbitrado, ainda que essa sistemática, no caso concreto, seja mais conveniente à recorrente. A apuração com base no lucro real vincula a apuração do PIS. Portanto, está correta a forma de apuração aqui, lucro real. Esse é o acordo recorrido. O que diz o paradigma da Câmara Superior? Aqui é em mente, é constatada pela fiscalização a omissão de parte bastante significativa de receitas tributáveis, vis-avis valores declarados, incúmulos desclassificarem a escrita contábil. E aí, da autoridade arbitrar o lucro, sob pena de fazer incidir os citados tributos sobre valores que, sabidamente, não caracterizam o lucro renda. O arbitramento considera, por ficção legal, as despesas incorridas para a geração da receita omitida. O acordo de segunda instância havia decidido, por maioria, exonerar os lançamentos de R e faça a apuração da base de cálculo pelo lucro real, quando, em seu atendimento, deveria ter ocorrido o arbitramento. Por consequência, havia decidido exonerar o PIS. O paradigma negou o provimento ao recurso especial da fazenda, vez que, nesse paradigma, tal qual no recorrido, o arbitramento do lucro e consequente exoneração do PIS era de interesse do sujeito passivo, porque é a ele mais favorável. A decisão do colegiado mantida na CSRF é exatamente o que o sujeito passivo pleiteia no presente processo, cancelamento do lançamento de ofício do IRCS pela apuração da base pelo lucro real, quando, no seu entendimento, o correto seria lucro arbitrário. Consequentemente, exonera-se o lançamento de ofício. Transcreva abaixo o trecho do voto do acordo a um paradigma que evidencia a divergência suscitada. No que tange a forma de tributação escolhida, apesar de estar sedimentado e que a omissão por si só não torna a contabilidade imprestável, o fato é que, se a movimentação mantida à margem da escrituração é significativa se comporada à movimentação financeira escriturada nos livros fiscais, cabível o arbitramento do lucro. Isso porque a vasta e significativa movimentação financeira mantida à margem da escrituração deixa desprovida de segurança a escrituração do contribuinte, não só quanto às suas receitas, como também quanto aos seus custos e despesas escrituradas. Existindo previsão legal para o arbitramento do lucro, existindo também previsão legal para que se utilize, na dúvida, em relação às circunstâncias materiais, a forma de tributação mais benéfica, entendo que andou bem o acórdão reiado. Há diferenças entre os casos concretos. Por exemplo, a multa agravada constituída sobre a omissão de receitas do paradigma. Apesar delas, acordam recorrido e paradigma a julgar as situações fáticas de razoável semelhência, nas quais foram aplicadas interpretações diversas. Segundo o paradigma, a emenda dele está aqui, a partir do habitamento. Não é merecedora de credibilidade a escrituração que deixa de refletir vultosa a movimentação bancária apurada em conta bancária de interposta pessoa. No caso vertente, os créditos bancários não contabilizados representam mais de 75% da receita declarada, de modo que a autoridade fiscal, não dispondo de elementos confiáveis para adotar o regime de tributação adotado, agiu bem ao promover o arbitramento. O segundo acórdão paradigma também trata de exigência de IR Reflex, com base em omissão de receita por depósito bancário. IR e CS foram determinados por meio de arbitramento, uma vez que a escrituração foi considerada emprestada. Extraio aqui trecho do voto que esclarece a situação fática e as conclusões do segundo paradigma. Fiscalização apurou e demonstrou que, por meio da utilização de conta de terceiros, a contribuinte fiscalizada movimentou recurso financeiro à margem da escrituração. A partir de tal constatação, e diante do volume dos recursos movimentados sem a devida contabilização, cuidou a autoridade fiscal de determinar o refazimento da escrituração, de modo que a movimentação bancária fosse toda ela contemplada. Entretanto, nenhuma providência foi adotada pela contribuinte. Estamos diante de crédito bancário no montante de R$ 5 milhões, que representa mais de 75% daquilo que foi declarado ao fisco. A evidência, uma escrituração que deixa de contabilizar operações desse vulto, não é merecedora de credibilidade. Continuando o despacho de admissão. Nesse caso, o sujeito passivo autor do recurso especial era contrário ao arbitramento. E também nesse caso, a omissão de receita por depósito bancário foi acompanhada de multa agravada de R$ 150. Aqui, os recursos transitavam em contas de interpostas pessoas. Temos que, de um lado, no acordo recorrido, o colegiado entendeu que a desproporção entre a receita omitida e a declarada não tornou a escrita contável imprestável, não se configurando hipóteses de arbitramento prevista na lei, mas apenas vício pontual. Por outro lado, nos paradigmas, os colegiados entenderam que a omissão de parte muito significativa da receita declarada desclassifica a escrita fiscal, levando ao arbitramento. Respeitadas as particularidades de cada caso, é possível verificar a necessária similitude fática do segmento. Chamada a se manifestar, a PGSN ofereceu contrarrazões, onde basicamente sustenta que nenhum reparo cabe a decisão proferida pelo colegiado a cor. É o relatório, presidente. Vamos lá, doutor, vou marcar aqui seu tempo. Deixa eu só iniciar aqui, zerei, aqui, ó. Então, vamos lá. Boa tarde, conselheiros. Eu acho que o conselheiro Tozzelli já resumiu bem todo o caso na leitura aí do despacho de admissibilidade. O recurso especial, ele foi interposto contra o Acórdão 13-01-002-171, proferido pela primeira turma da terceira câmara, da primeira sessão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, e, como bem dito, negou provimento ao recurso de ofício, a unanimidade de votos e deu provimento parcial ao recurso voluntário da Maringá, a unanimidade de votos para reconhecer a decadência do PIS e COFINS nos períodos de janeiro a novembro de 2003 e a unanimidade de votos também admitir que o imposto de renda retido na fonte fosse deduzido do IRPJ lançado e, por meio de votos, afastar a infração referente à parcela de depósitos bancários tido como não declarado. A recorrente, ela surge agora em sede de recurso especial quanto à omissão do colegiado relativa à apreciação do critério de apuração do tributo exigido, ou seja, com relação à forma que foi utilizada pela fiscalização no que diz respeito à simples adição das receitas supostamente omitidas ao resultado do exercício para a recomposição do lucro real, quando deveria, na verdade, conforme exaustivamente colocado em sede do especial, ter se valido da sistemática do lucro arbitrado. São diversos os precedentes, não só esses que colocamos como paradigma, mas outros que pesquisamos ao longo desses meses, da Câmara Superior, inclusive, que consideram, sim, essa desproporção de valores da escrita contábil como... de modo a levar esse arbitramento do lucro da empresa. É uma empresa de turismo, então, assim, como a sua própria natureza, ela recebe valores nas suas contas e não necessariamente esses valores, por exemplo, você compra lá um pacote de viagem, nem todo esse pacote fica para a empresa como lucro, não é isso. Esse pacote vai e ele é desmembrado para pagar o terrestre, o aéreo, a hospedagem, enfim, e outros gastos e ali fica uma comissão e isso, sim, poderia se considerar um ganho da empresa. Mas não é o ponto principal aí do recurso especial, né? Mas, sim, o ponto crucial aqui para o cancelamento é essa sistemática que foi adotada pela fiscalização e de considerar o lucro real e não a sistemática do lucro arbitrado como deveria. Como muito bem elencada aí nos acordos os paradigmas e levando em consideração, é claro, o que foi decidido no acordo, um recorrido, há uma flagrante contraposição de entendimento a permitir o arbitramento do lucro nesse caso. Não só pelo fato da desproporção entre a receita omitida e declarada na escrita contábil, se tornar essa desproporção, tornar essa escrita contábil emprestável, mas também com relação à vultuosa movimentação, né? Por exemplo, no segundo acordo, um paradigma, como bem elencou aí o conselheiro Luiz Henrique, relatou, naquele caso, no segundo acordo, foi considerado vultuosa essa diferença que representava 75% daquilo que foi declarada a receita, né? No caso da contribuinte, esse montante, ele chega, corresponde a mais de 1.470% daquilo que foi declarado, né? Essa omissão ultrapassa muito aí esse percentual considerado como necessário aí para o arbitramento, tá? Não sei se os conselheiros todos tiveram acesso aí aos memoriais que a gente encaminhou, né? Ao longo da semana. Tive a oportunidade também de despachar o caso na quarta passada com o relator e com a presidente, que para mim foi excelente, agradeço também a oportunidade. E basicamente é isso, a sistemática adotada pela fiscalização nesse caso foi equivocada, deveria sim ter sido arbitrado o lucro e não apurado esses valores com base no lucro real. Um ponto principal, e também está nas páginas 11 do nosso memorial, que tem um gráficozinho que demonstra os lucros e prejuízos da empresa em 2003, que foi o lucro real considerado aí pela fiscalização, e os lucros e prejuízos dos anos de 2005 a 2015. É uma diferença aí abissal de valores que realmente saltam aos olhos. Então, sendo essas as considerações, o guino recorrente pelo cancelamento do alto de infração, lavrado e sido desfavor, no tocante ao IRPJ do CSLL, indevidamente apurados pelo lucro real, quando, em razão da substancial diferença entre os valores omitidos e declarados, deveriam ter sido aferidos aí pelo arbitramento de lucros, conforme entendimento unânimo e dessa colenda Câmara Superior de Recursos Fiscais, já colacionado aí no paradigma número 1 e número 2, que foi da Câmara Baixa, e em consequência do acatamento desse pedido anterior, pugnou o recorrente pelo cancelamento também do remanescente de PIS e COFINS, com decadência não reconhecida, uma vez que tal exigência foi lavrada sobre a legislação não aplicável no caso concreto. O lançamento foi efetuado sobre a sistemática não cumulativa, ao invés da sistemática cumulativa. Sendo só o que tinha para o momento, passemos, então, a análise do caso e a votação. Obrigado. Obrigada, doutor. Então, conselheiro Dutazelli, se você toca a palavra. Quanto ao conhecimento, presidente, eu entendi, concordo plenamente com o juízo prévio, e a fazenda não questionou, então eu adotei. Conselheiro Dutazelli, desculpa, conselheiro Dutazelli, acredito que a doutora dele tem alguma consideração no conhecimento? Então, conselheiro Dutazelli, então define o conhecimento para a gente, então, iniciar o debate. Aqui, na verdade, embora os casos não sejam iguais, né, a análise, eu entendi que a circunstância fática, ela existe, ela é semelhante muito a outra, justamente quando trata dessa desproporção entre a receita omitida e a declarada esculturada, né. O recorrido, ele entende que esse fato, essa discrimência não é relevante, ele entendeu que aqui seriam erros pontuais. E os paradigmas entenderam que uma desproporção relevante, o segundo, é claro, que é 75, isso já é eficiente para evidenciar uma escrituração que deixa de contabilizar operações desse vulto, não é merecedora de credibilidade, por isso aplica ao arbitramento. Então, aqui me parece que a questão é realmente, eminentemente, de direito. Se essa desproporção, a partir do percentual da receita omitida com a declarada, a gente tem esse conflito, né, para os paradigmas, essa discrepância, quando ela é relativa, ela dá asa ao arbitramento. E o recorrido entendeu que não. Daí a caracterização de dissídio na linha do despacho, que eu adotei como razões para conhecer, presidente. Ok, conselheira Delia, pode falar. Eu peço vênias aí por ver problema em tudo, mas esse é um tema sobre o qual eu já me debrucei várias vezes, e aí eu tenho referenciais jurídicos aqui, muito específicos para a decisão dessa questão, o que me faz atentar nos dois paradigmas, a circunstância da movimentação financeira estar à margem da contabilidade. Essa circunstância é referida nos dois paradigmas como circunstância para concluir pela emprestabilidade da escrituração, recordando, né, que não escritura é a movimentação bancária, é a hipótese específica de arbitramento de lucros. Então, o paradigma 9101, ele, 1900, ele vai trazer aqui, diretamente isso, no que tange a forma de tributação escolhida, apesar de estar sedimentado, que a omissão por si só não torna a contabilidade emprestável, autorizando o arbitramento, o fato é que se a movimentação mantida à margem da escrituração é significativa, se comparada à movimentação financeira escriturada nos livros, cabível o arbitramento. E o paradigma 1301, é importante destacar que os bancos a que faz referência recorrente, não só aqueles, o senhor Walter mantinha a conta, como restou demonstrado, não se trata... Cadê? Não é esse item, não. Aqui para trás. A fiscalização demonstrou que, por meio da utilização de contas bancárias de terceiro, a contribuinte fiscalizada movimentou recursos financeiros à margem da escrituração, a utilização de contas de terceiro constitui fato incontroverso, a partir da contratação diante do volume de recursos, sem a devida contabilização, cuidou a autoridade de refazer a escrituração de modo que fosse toda a escrituração contemplada. E estar à margem da contabilidade é totalmente determinante para se concluir que custos não foram contabilizados. Para se dirigir no sentido da emprestabilidade da escrituração. E eu estou argumentando nesse sentido porque tem outro argumento que para mim é relevante aqui também no caso, que é o fato do depósito bancário ter sido excluído, dessa infração ter sido quase totalmente desconstituída, que é 53 milhões para 900 mil, acho, alguma coisinha assim. Porque ainda contra esse argumento poderia se dizer, não, mas nós estamos analisando a conduta do auditor fiscal no momento em que ele apurou a infração de 53 milhões. Mas eu não... Então, deixo de trazer essa complexidade a mais para se entrar na movimentação financeira não contabilizada. Por que a DRJ exclui a quase totalidade dos depósitos bancários? Porque a contribuinte alegra que os depósitos estão contabilizados no livro Razão, porque ela traz a documentação no sentido de que aqueles valores são de repasse, né, os valores dos pacotes, e aí é feita a diligência e a fiscalização não infirma a não contabilização, porque esses valores estão contabilizados. O que se... A atuação acontece porque a contribuinte não conseguiu reunir a documentação de suporte da escrituração ali com coerência suficiente para convencer a fiscalização durante o procedimento de que eles não representariam na sua totalidade receitas. E aí a fiscalização faz a atuação de omissão de receita e depósito não comprovado. Mas não... Essa acusação não vem por falta de contabilização da escrituração. Então, eu acho isso, para mim, muito relevante para fins de convencimento dos colegiados que analisaram os paradigmas, né, há um, por quê? Movimentação bancária mantida à margem da contabilidade é a hipótese específica de arbitramento de lucros. Há dois, por quê? Movimentação mantida à margem da contabilidade induz a percepção de que custos e despesas não foram contabilizados. Então, são dois fatores determinantes para a conclusão de que o lucro deve ser arbitrado. dessas duas circunstâncias não estão presentes no caso concreto. Então, para além do depósito bancário já ter sido uma infração excluída, o que levou o colegiado a concluir que aquilo que sobrou eram irregularidades pontuais, né, na apuração do lucro real, para além desse aspecto que foi relevante para o colegiado decidir, embora se possa entender que não é, que não existia no momento do lançamento, que é a conduta que nós estamos analisando, os dois primeiros aspectos para mim são determinantes para o não conhecimento do recurso especial. Ok, então, você diz o Azele e depois quem é que está mais aqui? Ah, aqui é a doutora Lívia, porque está bem na minha lista aqui da barra. Azele e Lívia. É, na verdade, Delícia, esse ponto eu levei em conta na minha análise e assim, e eu desconsiderei logo de pronto. para mim, essa análise do método, a gente tem que voltar no tempo e não ver o que aconteceu ao longo do processo. Essa parte do depósito bancário não contabilizado, me parece que ele é importante, sim, eu não levei em conta porque o meu entendimento foi que os paradigmas não usam isso como elementos determinantes para aplicar o arbitramento. é esse, por isso que eu consegui colocar na mesma caixinha, porque, por meu entendimento, não tenho tanta experiência, óbvio, nessa seara, é o primeiro caso que eu estou analisando divergência em âmbito de se aplica ou não o arbitramento, mas aqui, quando eu comparei os acordos, eu fico bem seguro, notadamente com o segundo, que eu acho que ele reformaria na cara, porque ele não fala que, na verdade, a razão dessa discrepância é porque não estando omitir, eu entendi o seu racional, não estando contabilizado, é mais provável que as despesas inerentes àquela formação daquelas receitas também não teriam sido levadas em conta, mas em nenhum momento ele fala isso. Ele é bem categórico em partir dessa total desproporção, talvez no mérito mesmo agora, até um dado que eu coloquei que realmente faz sentido, mas eu não vejo isso nos acordos, é por isso que eu não levei isso em conta e concluir pelo destino. Aselheira Lívia, depois aselheira Adelida. É uma pergunta mesmo, é que eu me convenço do argumento de movimentação bancária em conta de terceiro e vejo que 1301 tem isso, se eu não vejo isso no 9101. Minha pergunta é onde que está no 9101 que teve movimentação em conta bancária de terceiro? Eu estou lendo de novo, mas se a Adelida já puder. Foi justamente por isso que eu levantei a mão, porque eu não tenho dúvida nenhuma, né, e a gente, por quê? Porque a gente lê com a experiência que a gente carrega. Então, de tudo que eu já vi discutido nisso aqui, eu não tenho dúvida nenhuma, no 9101 está escrito aqui, olha, isso porque a vasta e significativa a movimentação financeira mantida à margem da escrituração, deixa desprovida de segurança a escrituração do contribuinte, não só quanto às suas receitas, como também quanto aos seus custos e despesas escriturados. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, assim, da experiência que construí na análise de provocações de arbitramento, eu não tenho dúvida nenhuma que o fato da escrituração estar aqui, da movimentação, estar à margem da contabilidade aqui no voto da Karen, né, acho que é da Karen, é um elemento determinante para o arbitramento. E no outro também, aqui nas palavras do Wilson, a evidência é uma escrituração que deixa de contabilizar operações desse voto não é merecedora de credibilidade, né, então, eu não consigo, perante essas construções argumentativas nesses cenários fáticos, dizer que esses colegiados também considerariam imprestável essa contabilidade que tinha os depósitos escriturais. É, Martozinho, depois Fernando. Eu tinha detectado aqui exatamente no ponto desse segundo acordo, esse ponto que ele levantou e para mim também, desde o início eu fiquei procurando esse ponto se existia esse ponto de contato, a questão da ausência de contabilidade contas escrituradas e de forma significativa, né, que eu acho que é um fator assim, que bate na hora, tanto para manter um arbitramento, que é o caso aqui, né, que aqui o contribuinte está alegando que não devia ser arbitrado, então, até a simplificação no 301, foi? É o contrário. Aqui o contribuinte já era o contrário. Não, eu estou falando do paradigma, desculpa, aqui no paradigma, 301, que o relator é o Wilson, a contestação do contribuinte era que devia ser usada a contabilidade, aí ele vem demonstrando impossível, pelo volume de movimentação fora da contabilidade, ela não pode se prestar a apresentar essa quantidade a ser usada para definir o lucro e a tributação. E, eu não sei se é esse aqui é o da, tem um que tem a conta que, além de tudo, é de terceiro, essa, né, da 301, o outro, não é, não vi se é a conta de terceiro, mas me parece que também são contas fora da contabilidade em volumes absolutamente significativos, o que é a mesma coisa, não importa se está, não precisa estar indo no terceiro, esse aqui é mais gravoso ainda, né, significa que as operações da empresa estavam retratadas no outro, sendo ocultadas em outra, em outra conta. Então, assim, também tenho muita convicção e clareza que não é, não é a situação que possa se comparar nesses casos. É, conselheiro Fernando, só uma questão de ordem. Um minuto, doutor, os conselheiros estão debatendo, um minutinho. Conselheiro Fernando. Não, eu ia só justamente dizer o que o Matosinho falou agora no final, para mim, menos importante é a questão para o arbitramento, é a questão de estar em nome de terceiro, mas sim o fato de não estar registrado na contabilidade. É esse que é a grande diferença que eu vejo que há em comum, na verdade, em comum nos dois paradigmas que não ocorrem no recorrido. Doutor, algum esclarecimento de fato? O senhor já fez sustentação oral? sim, é só uma questão de fato mesmo. Não, tá jovem. No próprio memorial que entregamos, as folhas seis, tem trechos do termo de constatação fiscal e do relatório da diligência fiscal, que levam a considerar que essa escrituração não merecia fé. então é só esse ponto, é só levantar essa questão para ajudar aí na tomada de decisões de vossa senhoria. Ok, doutor, obrigada. O auxiliário dele já está preparado para votar? Vamos votar, fazer uma rodada do conhecimento? A questão está centrada na falta, na significância dos valores omitidos, se há outros aspectos que poderiam ensejar o arbitramento dos lucros, não é nessa, não é sob essa ótica que a divergência jurisprudencial foi erigida, ela foi em função do volume dos valores omitidos, só que os paradigmas eles não decidem a questão em função exclusivamente do volume dos valores omitidos, mas sim dos valores mantidos à margem da contabilidade. E esse elemento determinante como hipótese específica de arbitramento de lucros e como razão para se supor que custos não foram contabilizados. Então, sobre a tática de virgem para não conhecer. Aconselheira Lívia, conhecimento. Eu também vejo uma diferença aqui, porque o caso foi lançamento por lucro real e o fiscal tomou por base os lançamentos contáveis que estavam lá. Ele só questionou os destinos e considerou, então, que o que estava em contrapartamento patrimonial, por exemplo, seria a receita. Então, ele não questionou o que estava lá, ele só questionou o que foi feito. Já nos casos dos paradigmas, se questiona a própria escrituração. Então, ou teve coisas à margem da escrituração, ou teve movimentação bancária em nome de terceiro e coisas à margem da escrituração, além do volume. Então, acho que tem, os paradigmas têm um que é a mais aqui, que eu não consigo dizer como a turma dos paradigmas decidiria o caso, se fosse só um caso. Nosso caso é bem diferente, é um caso só que o lançamento foi baseado nos lançamentos contábeis mesmo do sujeito passivo. O fiscal só reclassificou os lançamentos, mas ele não questionou o que estava lá no sentido de o número está errado, tem coisa por fora, enfim, a não ser das receitas obtidas, mas não é essa divergência aqui. Então, acompanha a divergência para não conhecer também nesse termo. Auxilheiro Fernando, conhece o meu. Certo, também vou acompanhar a divergência para o não conhecimento, já me manifestei, acho que a situação está tratada nos paradigmas, são distintas da que a gente tem aqui em razão de aqueles dois nós termos contas não registradas na contabilidade e aqui os valores estavam todos registrados na contabilidade e como bem comentou a conselheira Lívia, era só uma questão aí da omissão de receita até pela forma que o contribuinte tentava justificar ali que nem tudo era receita, né? Então, são situações bem distintas e por isso eu também peço o venho ao relator para divergir e não conhecer do recurso. Auxilheiro Matosinho. Já externei basicamente o que eu tinha analisado dos acordos de VN para o Tozele, embora realmente os fatos posteriores ao lançamento nem sempre influenciam, mas aquilo que a Ideli apontou de que dentro da própria contabilidade foi possível clarear que os depósitos bancários inicialmente não explicados foram totalmente cancelados, né? Então, claro que não seria um fator se tivesse essas outras, se ele estivesse fora da contabilidade teria mesmo um resultado que enxergaria uma necessidade de habitamento, ainda que o contribuinte conseguisse explicar essas origens, né? Mas é só revelador de que, assim, a contabilidade em si continha problemas, mas não era imprestável, ela se propiciou a identificar a movimentação financeira adequadamente e os demais lançamentos que permaneceram rígidos são decorrentes de interpretações feitas pela autoridade fiscal e confirmadas pelo colegiado e que apontavam a omissão de receita. Então, não enxergo na hipótese a mesma situação. Então, peço, Vênia, e acompanhe a divergência, presidente. Auxilheiro Alexandre. Eu vou acompanhar o relator, presidente. Auxilheiro Caio. Eu achei a observação da Edeli muito perspicaz, que certamente denota a experiência dela, e eu acho que realmente não existe dúvida que os fundamentos determinantes, a premissa que levou para a manobra do arbitramento e naturalmente depois a verificação de sua validade, são diferentes nos paradigmas e no recorrido. Então, com muita segurança, eu acompanho a Edeli. Também peço ver o relator, eu vou acompanhar a divergência para não conhecer. Então, negado conhecimento por maioria, vem sido o relator e o conselheiro Alexandre, que conheciam do recurso. Doutor Edeli, a senhora... Deixa eu fazer, por favor. O vencedor Edeli. Doutor... Só para ver um registro, como eu acabei, como eu acabei adotando, que eu vou mudar um pouco a minuta do meu voto, porque como eu adotei as razões do espaço, eu vou só... Claro. ...enriquecer o argumento, porque eu ainda me resto convencido aqui que era a casa de conhecimento. Ok. Doutor, agradeço a participação e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima, com certeza. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Fabimar, agora a gente vai para o 51, 52, 53 na pauta, porque também... Patrônio está presente? Está sim, presidente. Ah, então continuamos com o conselheiro do Azele e é o recorrente à Companhia de Seguros Previdência do Sul interessado à Fazenda Nacional. Então, 51, 52, 53. Pode chamar o patrônio. Ok, presidente. Farei a convocação e já vou dar início na transmissão ao vivo. Tá, presidente? Ok. Então tá. Por isso que eu não dei intervalo. Itens 51, 52 e 53. Doutora Joana, seus processos serão julgados agora. Por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Itens 51, 52 e 53. Seus processos serão julgados agora. Por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Azele, é o mesmo esqueleto? Então vamos fazer o mesmo... Como a doutora Edeli lê os três relatórios, ela sustenta. Patrônio é convocada, presidente. Ok. Tá coloridinho, Tazel? Tô um pouco constrangido de fazer um voto depois da senhora, doutora Edeli. Porque aí, né, não tem graça. O meu tá totalmente preto no branco aqui. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo à nossa turma, à nossa sessão. Então, o relator, ele vai fazer o... Ele vai ler o relatório dos 51, 52, 53, tá? E aí, depois de ler o relatório, a senhora faz a sustentação, tá? Vamos tentar condensar, que eu acho que a senhora, como são os três, pelo que a gente dá para perceber aqui, vamos tentar otimizar o tempo, tá bom? Então, Tazel? Tá ótimo. Tá bom? Aí, eu vou pedir só para você deixar o microfone no mudo. Obrigada. Tazel, pode começar. Então, faz os três relatórios, tá? Na verdade, aqui é mais fácil que o caso da doutora Edeli, que ela fez o mesmo esqueleto para três votos, todos com marcas de revisões, humilhando aqui esse nobre conselheiro. No meu caso, eu não me valido essa técnica que o Word proporciona, também porque aqui a única coisa que eu mudei foram os números das folhas, porque é o mesmo, é o mesmo, só muda o ano. Então, a notícia boa é que faremos três em um, presidente. Ótimo. Se a senhora nos permite. Pois é capaz de resolver, vamos lá. Trata-se de recurso especial interposto pela contribuinte Companhia de Seguros e face do acordo um tal, o qual, por voto de qualidade, negou provimento ao recurso voluntário com a seguinte emenda. Os votos, inclusive, são iguais, tá? Aqui está em emenda, né? A utilização de ideias tributárias dizem que o direito seja líquido e certo. Se a estimativa somente foi quitada em razão de parcelamento, ela não pode ser admitida no saldo negativo, ainda que esteja formalizado depois da não homologação da decomp apresentada. O procedimento correto é a apresentação de decomp à medida que o saldo negativo vai sendo formado pelos pagamentos parcelados. Inadmissível a contribuinte primeiro se beneficiar do crédito para depois pagar o tributo que daria em sejo aquele em débito, normalmente se os benefícios concedidos no parcelamento impedem a recomposição integral da moda. Por bem resumir o litígio, transcrevo abaixo o relatório da decisão de piso. A interessada apresentou declarações de compensações que constavam como crédito saldo negativo de diversos anos nos valores tais, tais, tais e saldo negativo de CS. Originalmente protocolizados no processo administrativo final 2002-01, as compensações foram separadas em quatro PAPs adequando-se ao sistema informatizado, são eles aqui. A DRF Porto Alegre expediu despacho para cada um dos processos e aqui está um resumo. As diferenças apuradas foram justificadas por falta de comprovação de pagamentos de estimativas mensais informadas em DIPJ. Consta na decisão que as estimativas teriam sido objeto de parcelamento, enquanto a diferença de CS do mesmo ano o valor teria sido depositado em MS, todavia a autoridade administrativa entendeu que não poderia ser considerada quitada enquanto pendente a definição judicial. O despacho necessário foram cientificados a contribuinte e a manifestação foi apresentada. A inconformidade não contém contestação expressa quanto a ser decidido pelo despacho tal que apreciou o saldo negativo de 98, nem quanto a matéria do despacho necessário 932 que decidiu sobre o CS. Aqui é IR 99-2000-2001, então não tem nada a ver. A recorrente alega que as diferenças dos anos 99-2000 correspondem à IR fonte não compensada que não constou das fichas de cálculo. Tais valores não foram deduzidos dos débitos do parcelamento. Quanto ao saldo negativo de IR 2001, diz que apurou a estimativa de fevereiro por 154, levantou balancetes para os meses seguintes. O imposto a pagar no ano foi menor que o apurado na estimativa, pagou 108 e parcelou a diferença de 46 mil. A análise do litígio foi iniciada por esta quinta turma, tendo sido o processo convertido em diligência para que fosse visto o que foi recolhido no parcelamento e o que foi recolhido no pedido de compensação. Solicitou-se a elaboração de relatório com ciência das considerações para que se manifestasse. A DRF respondeu que nada foi pago no parcelamento em 2001, nem anteriormente aos pedidos de compensação. O parcelamento havia sido solicitado depois dos pedidos de compensação, mas aí teve uma retificação concomitante ao parcelamento. O interessado apresentou a petição tempestiva em que relata fatos e discorre sobre os saldos negativos de 98 a 2001, inclusive quanto a CS. Nada acrescentou objetivamente em relação à diligência, apenas reiterou que a diferença de 45 mil foi paga no parcelamento com a esse e que, portanto, poderia ser compensado. Sessão de taranã, a manifestação foi julgada em procedente, houve recurso voluntário e foi objeto do referido acordo. Seguida, a empresa apresentou recurso especial sustentando que a decisão recorrida diverge dos acordos final 116 e 1302 003893. O despacho de folhas tais admitiu o recurso. Coente dirige sua regulação contra a decisão que, segundo seu entendimento, estaria em desacordo com outras instituições do CAF ao vedar que valores relativos a estimativas parceladas integrem saldo de base de cálculo negativo a fundamentar direito creditório. Apresenta como paradigma esses acordos não reformados que registram as seguintes cimentas. As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ao pendente de homologações, devem ser consideradas no conto do saldo negativo, tendo em vista o parecer posit 2 de 18. No mesmo sentido de entendimento que foi consolidado no parecer 2, se o valor remanescente do saldo pleteado pelo 431 de um débito estimativo confessado e outros pedidos de compensação, mesmo que posteriormente tenha sido objeto de parcelamento, não há por que não reconhecer os direitos. Os interesses fazendários estão projeitados. Recorrente, visando demonstrar a ocorrência dos seguintes argumentos. Aí eu pulo já para análise do discípulos. Opção de paradigma final 116, extrai-se que peço vênia para divergir da relatora, tendo em vista o fato de que a matéria devolvida ao exame diz respeito ao aproveitamento de estimativas parceladas na formação de saldo negativo. Nesse sentido, a questão devolvida traz em seu bojo carga fática de que não só as estimativas estavam confessadas em decompo, mas além disso, também estavam incluídas em parcelamento via adesão em programa estipulada por lei todo o arcabouço próprio. Especificamente no que toca o disposto no parecer 2 de 18, em relação ao parcelamento, destaca o trecho da citada norma e aqui a gente consegue não gerar nosso conhecimento. Não posso ainda ressaltar que em vez de ter conhecimento do R e tal, que o cerne dos julgados respeito à compensação de ofício de débito que eu estou com os julgados suspensos, que ao meu ver é de restação diversa, mas possam os presentes autos que trata de estimativa confessada, que pode ser objeto de cobrança imediata, ou seja, sem que haja suspensão. Portanto, reitero o que tenho adotado e ratifico o entendimento do parecer. Não é diverso o entendimento do Acórdão 1302-003-893, o segundo paradigma. Aqui eu vou ler essa parte negritada. Se o valor remanescente do saldo pleiteado é oriundo de um débito estimativa confessado no âmbito de um programa de parcelamento, não há por que não reconhecer o seu direito. Os interesses fazendários estão protegidos. Merece guarido o recurso voluntário. Já o recorrido, conforme destacado pela contribuinte, apresenta solução diversa para a situação fática similar, conforme se demonstra a partir da seguinte passagem. Ao cerno do litígio, registra a possibilidade de se compensar valores declarados em ativos mensais que foram objeto de parcelamento. Aí o Acórdão, eu vou me abster de ler que a gente já conhece, ele entende que é só o pagamento, que ele fala, está até negritado, o efetivo pagamento do tribunal. Cotejo entre o recorrido dos paradigmas, evidenciam situação fática similar, e aí o juízo, ele propõe o conhecimento. A PGFN foi chamada a se manifestar, não ataca o conhecimento, só pede pela manutenção da decisão recorrida. É o relatório, presidente. Obrigada, você lê a ver. Aqui, vamos lá. Mesma coisa. Olá, conselheiros, boa tarde. Como bem relatou o ministro relator dos processos que estão agora em julgamento, a recorrente apresentou declarações de compensações para compensação de débitos de CSL com crédito de saldo negativo de IRPJ de alguns períodos. Estas compensações não foram inicialmente homologadas por suposta ausência de comprovação de partes de pagamentos relativas estimativas mensais, compõem os saldos negativos, em face da decisão a recorrente apresentou a manifestação de inconformidade que foi julgada em procedente pela delegacia de julgamento, então interpôs o respectivo recurso voluntário, o qual o acordo recorrido negou provimento pelo voto de qualidade sob fundamento de que as estimativas objeto de parcelamento não poderiam compor saldo negativo, sob o entendimento antiquado de que somente o pagamento poderia compor parcela por ação de saldo negativo para fins de compensação. Ocorre que o entendimento que acabou prevalecendo no acordo recorrido não é compartilhado pela jurisprudência predominante escolhendo o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tanto por esta primeira turma da Câmara Superior, tanto por outras turmas ordinárias, também pela própria administração tributária que através de parecer Ecosite número 2 como se sabe de 2018 se manifestou contrariamente ao que foi concluído pela decisão recorrida. Como se sabe nas hipóteses de estimativas compensadas que ainda estejam pendentes de homologação como também nos casos de estimativas que posteriormente foram incluídas em parcelamento caso sobrevenha decisão definitiva de favorável contribuinte ainda assim o respectivo o débito de estimativa será objeto de comprança procedimento específico e poderá normalmente ser executado tanto pela via administrativa quanto pela via judicial em procedimento próprio de modo que não há qualquer impedimento legal prático para sua inclusão na composição do saldo negativo apurado por essa razão que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais vem aplicando as normas de compensação é um parado pelo mencionado parece ser COSIT que expressa orientação da própria administração tributária no sentido de reconhecer expressamente a possibilidade de se incluir as estimativas compensadas ainda as que tenham sido objeto de parcelamento posterior na apuração do saldo negativo do período como ocorreu no presente caso para esses três processos que se pleiteia o reconhecimento dos saldos negativos de RPJ de alguns períodos de 98 a 2001 relativamente só a essa parcela de 40 e poucos mil que foi objeto de recurso então a recorrente demonstrou as divergências do acordo recorrido para o que tem sido aplicado tanto na Câmara Superior quanto em outras turmas ordinárias e até pelo próprio entendimento da administração tributária no que se manifestou no parecer COSIT de 2018 número 2 e pede então pelo provimento dos recursos especiais interposte dos processos aqui em julgamento muito obrigada ok doutora conselheira Tazelli pode continuar conforme relatados conforme relatados o cerno do litígio rediz sobre a possibilidade ou não do contribuinte computar para fim desculpa presidente tem o conhecimento o conhecimento eu adotei o despacho de admissibilidade também posso prosseguir conselheira com os demais conselheiros reside sobre a possibilidade ou não do contribuinte computar para fins de compensação de saldo negativo o valor declarado a título de estimativa mensal que foi objeto de parcelamento segundo a adeção recorrida ele entende que é só o efetivo pagamento eu não concordo com esse racional em que pese a mencionada estimativa não ter sido objeto de pagamento antes da compensação de saldo negativo restou provado que ela foi incluída em parcelamento fato este que a meu ver já confere o direito da contribuinte de computá-la no indébito ora o parcelamento decorre de lei possui efeitos de confissão de dívida e garante ao fisco adotar todas as medidas necessárias para exigir a satisfação da obrigação assumida pelo contribuinte admitir portanto a glosa de estimativa parcelada no conto do saldo negativo além de contrariar a sua natureza jurídica de estimativa e os próprios efeitos jurídicos do parcelamento permitiria ainda o fisco cobrar um crédito tributário em duplicidade o que a meu ver definitivamente não se sustenta de qualquer forma não se pode perder de vista que a interpretação da própria receita caminhou em direção oposta da decisão hora recorrida é o que podemos constatar do parecer normativo COSIT RP218 qual não obstante tenha tratado dos efeitos da extinção de estimativa por compensação acabou reconhecendo a possibilidade de inclusão de estimativa também no parcelamento que aqui eu cito aquele item 11.2 nesse sentido entendo que é ilegítima negativa para fim de compensação de saldo negativo do direito ao conto estimativa mensal que foi o objeto de parcelamento ainda que isso tenha sido formosado em momento posterior ao patirador do respectivo IER pelo exposto eu dou provimento ao recurso especial presidente é como o voto a acelera Adelia presidente a dificuldade aqui desde o começo achei que a dificuldade seria só a minha seria mais de vocês eu tenho entendimento de que as estimativas parceladas só podem compor o saldo negativo depois da sua liquidação só tem um reparo a fazer até por observação do conselheiro Fernando por conta das minhas ressalvas de recomposição nos casos de parcelamentos beneficiados por anistia mas fora isso que eu estava revirando o processo aqui para trás era para descobrir se esse parcelamento havia sido antecedido por uma compensação eu não encontro isso e aí é que depois de revirar e procurar que me veio a dúvida no momento do voto do conselheiro Tozeres se temos problema de conhecimento por conta disso se os paradigmas que foram indicados são de estimativas parceladas pós não homologação de compensação porque aí talvez isso interfira na construção do difícil então estou compartilhando aqui porque ainda não cheguei à minha conclusão pode falar conselheiro aqui foi num ponto também porque a instrução desse processo ela não é digamos assim das melhores inclusive isso tinha sido um processo que foi desmembrado esse cronológico em um primeiro momento foi importante para mim mas depois quando eu vi o voto quando o voto recorrido ele ele na verdade leva em conta a premissa de que só o pagamento e os paradigmas não mas aqui o que eu concluí e aí talvez se a doutora puder ajudar a clarear o colegiado é o seguinte que aqui não era ainda eletrônica salvo o melhor juiz porque e aí o que que acontece ele 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 muda o pedido a própria a declaração de compensação dele é retificada no mesmo momento em que ele parcela estimativa então existe uma declaração originária que ela ela é muda porque aquela em papel não sei se eu estou me fazendo claro então ela não foi realmente a conclusão que eu chego eu estou sendo bem sincero aqui ela não foi parcelada mesmo ela na verdade ela estava em aberto e aí por ocasião da retificação da declaração de compensação em papel corrigiu né o o crédito e aquelas diferenças do 46 mil ela acaba sendo parcelada é concomitante a retificação da compensação mas ela não foi anteriormente ao parcelamento objeto de compensação isso eu cheguei a essa conclusão pode falar conselheira Delia é a o litígio do processo começa a partir de decomp em papel que reúne os saldos negativos de 98 a 2001 né então a decomp desse processo é uma decomp em papel mas a a a não o não reconhecimento do direito creditório vem por conta das estimativas de 99 que foram parceladas então veja estimativas de 99 a informação que tem no processo são das DCTFs de 99 que indicam esses débitos originalmente como parcelados então eu só só quero e aí eu não encontrei informações diferentes já andei por onde eu poderia e agora estou indo para os paradigmas porque se os paradigmas pressupõem tomam por suposto reconhecer a a a impossibilidade de se glosar essas estimativas porque elas foram objeto de compensação mediante de conta que pode ser cobrada então aí eu vou vou suscitar o não conhecimento porque a gente está diante de circunstâncias fáticas diferentes você não entendo plenamente eu acho que a gente aqui essa sessão ela está me mostrando que nós temos uma divergência em entender o que que é de novo né dele que que é circunstância fática de novo pra mim circunstância fática não são os fatos que estão por trás do processo são os fatos que foram levados em conta na visão do colegiado é isso que eu me baseio e aqui nesse primeiro momento eu tive toda essa preocupação aí quando eu fui ver o voto isso passa irrelevante para o recorrido porque ele fala que é só o efetivo pagamento e os outros falam não é a estimativa parcelada então eu concordo que se a gente chegar nessa comparação de fatos no sentido de fatos que o processo traz para a gente não vai ter similitude porque aqui realmente não teve uma decomp prévia compensando a estimativa mas de novo igual o caso anterior mas para mim de novo isso é um fato que você não consegue ver aqui em relação você não vê no paradigma que você vê aqui mas comparando os acórdons esse fato não foi levado em conta como razões de decidir no paradigma e nem no recorrido entendeu eu acho que é essa é aquela coisa na presente esse tal de conhecimento podia ser um pouquinho mais simples enfim vamos lá Edelia e depois Matosinho e aí mais uma vez Tosele o que que me impacta a minha circunstância pessoal em relação ao recorrido conselheira Evandro usa meu voto 910104447 de estimativa parcelada nesse voto também tem estimativa compensada mas ele usou meu voto de estimativa parcelada então isso já já me já me coloca a concluir que o que ele traz nesse conjunto aqui o que ele aproveita do meu voto ele só vai mencionar a decompe quando ele está falando da própria decompe aqui na homologada que é o fato do contribuinte apresentar a decompe antes da estimativa estar paga porque o parcelamento ainda está em curso ele não em momento nenhum ele suscita aqui o fato do parcelamento ter sido antecedido por uma decompe e da emenda dos paradigmas aqui um está citando expressamente o parecer eu não olhei ainda quais são os paradigmas mas são os dois são nossos né não tem um 3 e 0 2 um é da câmara superior que eu fiz o voto vencedor do seu processo e o outro é do Ricardo Marozzi lá da turma do Matosinho que também cita um acordo o meu do Arcelor Mital mas o seu voto vencedor tem por antecedente a estimativa ter sido compensada antes de ser parcelada parcelada e aí eu vou olhar o 3 e 0 2 que pra mim isso não não tem relevância na verdade porque como eu aplico o parecer eu não eu não entro justamente né nessa nessas circunstâncias eu não consigo não não trago pra mim essas circunstâncias por isso que o disparo de admissibilidade eu acionei com tranquilidade pode falar Ronsilio Nessa exatamente nessa esteira pra eu entender um pouco do raciocínio da Ideli eu também entendo como eu que aplicar CI ao caso também o parecer número 2 de 2018 né então você acha Ideli que a relevância dessa confirmação que você está fazendo ela é dentro da sua premissa de tese da tese do Fernando ou é em relação a situação fática certo a aproximação era mais pra confirmar isso então aproximação fática isso porque se eu não faço aproximação fática eu posso dizer que olha a Andréia concorda em reconhecer estimativa parcelada mas ali a decisão não é a Andréia ainda que o voto vencedor seja dela naquele no 9101 que estava se decidindo é se uma estimativa que primeiro foi objeto de decomp e depois parcelada se ela pode ser integrada se ela pode ser admitida no saldo negativo então é nesse conjunto perfeito claríssimo Martazinho pode falar eu estava olhando esse acordo que é do Maroz e vocês vão ver ali tem uma declaração de voto do Paulo Henrique e eu Paulo e Rogério votamos pelas conclusões exatamente pela circunstância de que tinham dois fundamentos o parcelamento e a estimativa ter sido compensada a gente reconheceu o parecer na questão de existir uma decomp então aplicaria o parecer nessa linha o Ricardo de fato traz até o trecho que também é citado pela Andréia do outro paradigma que cita que no curso do parecer ele fala em parcelamento mas é um passant e na nossa visão pelo menos a minha visão isso não é diferente da circunstância analisada no parecer que é realmente a declaração da compensação em si mas aqui então no colegiado com relação ao 302 pelo que não é que eu me lembre mas analisando aqui o conjunto e a declaração de voto do pau a maioria a maioria foi no sentido de aceitar tanto pela decomp quanto pelo fundamento de ter sido parcelado então eram dois fundamentos relacionados a essa matéria tá ok conclui a Lívia depois é dele oi Matazin conclui conclui pode concluir eu tive a sensação no voto que ele tá muito parecido com o voto realmente da André ali pelo menos no colegiado 302 seria a questão do parcelamento mais relevante do que a declaração nesse caso pra maioria não pra os que votaram pelas conclusões ok conselheira Lívia depois conselheira Edeli o doutor Caio quer falar também tá com a mãozinha tá então conselheira Lívia depois conselheira Edeli o o o o acórdão o o 9101 não é o caso né é só a estimativa confessada então por ele eu não não conheceria mesmo é só a estimativa compensada desculpa o 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 fica muito claro ele fala eu não não aceito o compensada só aceito compensada não aceito parcelada mas no caso aqui eu tô aceitando porque elas já foram pagas é mas aí a gente vai no voto pra ver o que a turma entendeu aí o voto fala é importante invocar que as estimativas fato das estimativas estarem parceladas constato que a empresa apresentou o pedido de desistência daqueles recursos pra entrar no PR no PRP regularização então apesar de mim pra falar que aceita parcelada o voto também fala eu aceito parcelada e ela tá paga então eu não consigo dizer que o voto aceita parcelada eu não sei eu ainda tô com muita dúvida de aceitar de entender que esse voto tá aceitando estimativa parcelada eu vou dar uma lida de novo mas será que não tem alguém que possa pedir uma vista porque a gente fica aqui às vezes acaba rodando em círculo ou a gente vota logo e resolve porque senão a gente vai ficar discutindo uma questão que já a gente já sabe se for pro mérito como vai enfrentar então eu só queria pedir aos conselheiros pra ter se tivesse por favor condição de votar que votemos ou então alguém peça a vista pra gente objetivar a sessão senão a gente fica aqui e já vi que isso pode gerar muitas discussões debates e acaba trazendo uma questão que é simples pra uma questão que pode gerar um debate de horas né conselheiro Tozzelli por favor conselheiro Edeli depois conselheiro Matosinho sei lá eu acho que a gente às vezes cria complexidade onde não tem com o poder a respeito aqui o segundo paradigma eu vou ler de novo a parte negritada se o valor remanescente do saldo negativo peteado pelo contribuinte é oriundo de um débito de estimativa confessado no âmbito de um programa de parcelamento não há por que não reconhecer o seu direito é por estimativa parcelada não tem muito a gente gente vamos parar de achar pelo novo por favor não eu respeito conselheiro Tozzelli a gente tem a gente a gente está no colegiado agora eu só peço aos conselheiros que tenham o bom senso de que se a situação vai gerar um debate profícua entendo que seja profícua mas que vai gerar uma demora nessa situação a gente volta na outra sessão com tudo resolvido já com tudo pesquisado vou olhar vou isso eu sei que é complexo mas então por favor peço essa compreensão dos senhores conselheira Adelia para mim está tranquilo presidente o precedente da 9101 a estimativa foi precedida de decomp e no 1302 também aqui pelo quadro demonstrativo do despacho decisório a glosa da estimativa foi feita porque ela foi compensada com saldo negativo de períodos anteriores não tem glosa de estimativas parceladas então quando as estimativas elas em algum momento foram objeto de decomp aí tem a aplicação parecer 2 de 2018 ele atrai legislação tributária diferente porque a partir do momento que o sujeito passivo informa essa estimativa em decomp passa a prevalecer o entendimento de que ela pode ser cobrada o fato da estimativa ter sido incluída em processo de parcelamento não é tratado no parecer 2 de 2018 e nem a interpretação fixada em outro ato que diga que essa estimativa é passível de cobranças caso o contribuinte não pague o parcelamento então isso para mim traz os fatos para um contexto legislativo diferente e por isso opino pelo não conhecimento ok eu vou passar para o conselheiro Matosinho mas a gente continua então a votação e quem tiver dúvida é na hora da sua votação então que peça a vista conselheiro Matosinho por favor não presidente pode seguir então se está clareado para a gente votar na hora eu manifesto ok conselheira Lívia desculpa é que eu preciso eu não sei a minha vista será que a vista dos três processos porque aí a senhora resolve mês que vem a senhora volta é que eu preciso conversar com a doutora Lívia eu só queria esclarecimento da fala dela ah então pois não pode falar com a doutora Lívia ela fala o fato da estimativa ter sido incluída em processo de parcelamento eu não entendo o que que isso difere de estimativa parcelada toda estimativa parcelada não é eu não entendi desculpa quando eu falei incluída em processo de parcelamento foi para traçar o paralelo com incluída em decompe a estimativa incluída em decompe é uma situação específica tratada no parecer 2 de 18 né onde se afirma que ela é passível de cobrança e é sob esse pressuposto que se legitima que não se admite a glosa dessa estimativa na formação do saldo negativo para evitar a duplicidade de cobrança diante de uma estimativa que foi parcelada aí não existe interpretação no parecer normativo 2 de 2018 sobre isso tá então se eu tenho aqui os paradigmas que constroem a partir da circunstância de que a estimativa compensada necessariamente pode ser cobrada eu não tenho como dizer se esses colegiados que decidiram os paradigmas decidiriam da mesma forma frente a uma estimativa parcelada doutora é possível o elemento o elemento comum existe tá o elemento comum existe mas eu não posso afirmar só só um instantinho só um instantinho a história já vai votar o item 11.2 aqui acho que foi o conselheiro que transcreveu é do parecer 2 de 2018 tá escrito o seguinte e ele negritou ora não faria sentido interferir o direito creditório no saldo negativo ou da base negativa se significasse ter de rever a cobrança das estimativas não compensadas as quais podem estar até em execução fiscal ou pior estarem parceladas mesmo no caso de um pedido de restituição os interesses fazendários também estão protegidos uma vez que o crédito eventualmente reconhecido deve ser objeto de compensação de ofício consulante 89 a 96 da INRFB 1717 de 2017 então pode falar que você lê dele pediu a mãozinha só para esclarecer que eu entendo que existe essa afirmação mas interpreto que ela está ela é decorrente da premissa de que a estimativa foi informada em uma decompa e confissão de dívida por isso eu entendo que essa afirmação isolada não valida um estimativo exclusivamente parcelado e no caso do conselheiro Tozzelli a decompa não é confissão de dívida é isso? não, não houve decompa antes do parcelamento o débito foi informado em DCTF parcelado DCTF confissão de dívida DCTF 99 confissão de dívida e parcelado ok conselheira Lívia como vota? eu entendi a colocação da doutora Deli mas acho que também entendo o ponto do Tozzelli de que o ponto do acordo recorrido é não foi pagamento não vou aceitar e o ponto dos paradigmas é foi compensado vou aceitar foi compensado depois parcelado vou aceitar então nessa perspectiva um pouco mais ampla eu e considerado toda dúvida aqui né eu dúvida ao debate que tivemos eu acompanho o relator para conhecer o recurso conselheiro Fernando presidente entendi que a conselheira Lívia encaminhou a respeito da existência na ANA BICOMP mas eu também consigo enxergar de uma maneira mais ampla tal qual a conselheira Lívia comentou agora em um aceitava só se fosse o pagamento e o outro não necessitava ser o pagamento para fins de inclusão no saldo negativo então eu vou acompanhar o relator pelo conhecimento ok conselheiro Matosinho eu também enxergo pelo menos no acordo 302 até pela maioria formada que superaria essa questão da DECOMP então ainda que fosse só por ele eu acho que daria para conhecer porque assim prevaleceu pela maioria o fato de estar parcelado era um fundamento válido também então embora no mérito tenha outra opinião mas no conhecimento eu acho que é o caso de conhecer ok conselheiro Alexandre como você vota eu também vou acompanhar o relator conselheiro Caio como vota e eu fiquei convencido pela existência de premissa diversa eu vou acompanhar a divergência para não conhecer e como diria o Matosinho ainda que no mérito eu entenda diferente conselheira eu né eu acompanho o relator então ficamos conhecidos é conhecido por maioria vencidos Edeli e Caio mérito o senhor já fez né conselheiro acho que já leu mérito né Tozé então doutor Edeli vamos lá mérito sim divirjo né o fato da estimativa estar parcelada no momento da apresentação da decomp aqui nem sei se estava né parece que foi suscitado em algum momento aí que que o parcelamento entrou depois mas isso eu vou ver depois eu vou pedir declaração de voto e se for isso eu faço em acréscimo é mas entendimento já conhecido eu não admito estimativas parceladas na composição só tenho que reformular por conta daquele dos juros da anistia que eu refiz meu entendimento mas ainda assim só é possível integrar o saldo negativo depois o que está aqui está só no parcelamento o senhor era Lívia só uma desculpa começar com uma pergunta mas considerando que o o acórdão recorrido falou ah não está pago não vou olhar e a gente está falando ah não está parcelado aceite não era o caso de alguém olhar essa questão e diante da dúvida da doutora Edeli se está ou não parcelada não era o caso de retorno aí pergunto porque eu não me veio agora isso porque acho que ninguém olhou se está mesmo parcelado enfim ou o relator que viu mais os autos estão mais certos de que tem parcelado pode falar isso não se discute a premissa aqui é estar parcelado isso foi comprovado demonstrado só que não está em discussão é uma premissa ok na número de posição conhecida da culpa relator acelero Fernando presidente eu divirjo né eu divirjo até na decompe vou divergir também quando deve estar parcelado se deve que não está pago né eu só não consigo compreender e respeito a opinião de todos é porque que em outros casos a gente olha se tem pagamento né só não basta porque se vale a decompe que é condição de dívida se vale o parcelamento que é condição de dívida então bastaria estar numa DCTF para alguém reconhecer um indébito também porque pode ser cobrado tal qual nas outras situações né então às vezes a gente fica tem tem prova do pagamento para o indébito deveria quem defender essa tese e olhar se ele está confessado então divirte o presidente vou votar com a divergência para para negar o provimento de recursos conselheiro Matosinho a conselheira dele quer falar a conselheira dele em resposta a conselheira Lívia a decisão de primeira instância traz expresso a DRF Porto Alegre demonstra que o processo de parcelamento foi aberto em 18 de fevereiro de 2003 e que as compensações foram formalizadas e entregues em datas anteriores até 7 de fevereiro de 2003 Auxilheiro Matosinho Presidente eu vou divergir também eu entendo principalmente nesse caso aqui o parcelamento só surge depois da decomp ou seja ele estava compensando o que não existia me parece completamente absurdo a hipótese de o contribuinte pedir uma compensação de algo que não existe e aí ele parcela para pagar lá na frente e isso conforme uma compensação pleiteada anteriormente então no caso quando há decomp a justificativa é exatamente essa há uma constituição prévia desse débito e uma quitação antecipada do débito sob condição resolutória mas ele está confessado constituído aqui não aqui não existia crédito então é absurdo a gente dar um crédito e uma coisa que não existia no momento que foi solicitada a compensação né então eu entendo que se fosse ah não já tivesse quitado não ela foi pedida depois então não vejo como dar provimento no recurso no caso conselheiro Alexandre eu vou seguir o relator presidente conselheiro Caio presidente com a vênia do relator eu vou lhe acompanhar pelas conclusões talvez eu faria uma construção um pouco diferente para justificar do que os termos propriamente postos no voto dele que basicamente se funda ali numa remissão ao cosite número 2 eu construiria de outra forma ainda que semelhante então eu vou pelas conclusões mas com o relator ok eu também acompanho o relator pelas conclusões e acredito que ia me quadrum com o doutor Caio vamos então aqui para o resultado então foi conhecido por maioria vencidos Edeli e Caio que negavam o conhecimento bom aí no mérito foi dado provimento por maioria vencidos Edeli Fernando e Matosinho que negavam provimento e pelas conclusões Caio e Andréa certo? Dever pra mim Dever Edeli alguém mais dever? ok doutora agradeço a participação até a próxima obrigada boa tarde a todos isso isso pro 51 52 53 tá ótimo obrigada tchau tchau bom trabalho a todos obrigada presidente só pra confirmar no conhecimento só ficou Edeli vencida Edeli e Caio ah o Caio tá obrigada então é o mesmo é a mesma situação porque é só lá no calendário que muda né tudo certinho tá então agora Fábio Mar vamos para a gravação por favor o streaming ainda tá ativo viu Andréa quem? o que? tá ativo? o streaming então a gente tá ao vivo mas não está gravando é mas aí fica uma faixa e aí a nossa voz aparece espera um pouquinho eu acho que eu não tô acho que eu não tô no time indo ao vivo peraí é que a gente dá pausa e aí ele para né fechou só um minuto presidente ainda tá ainda tá na gravação né não não já fechou não só um minuto só um minuto Não, não, não.